E na tonalidade eu vou fazer o seguinte, eu já vou pegar e vou fazer a tonalidade relativa. Eu pego Lá menor e escrevo daqui para frente. Lá menor, Si meio diminuto, Dó, Ré menor, Mi menor, Fá e Sol. Está aqui, Lá menor, Si meio diminuto, Dó, Ré menor, Mi menor, Fá e Sol. Pronto. Já aprendeu a tonalidade menor natural. Menor natural, muito usada, bastante usada. Em primeiro lugar, são três tonalidades, eu vou falar já já. As outras são um pouquinho mais complexas, mas existe até uma fusão, uma junção. Mas, se você tomar como base aqui, uma música em Lá menor, o Lá menor é o primeiro grau. O Ré menor passa a ser o quarto grau. E o Mi menor passa a ser o quinto grau. Então, Lá menor, então a gente continua mantendo aqui os graus de função principal, que é o primeiro grau, o quarto e o quinto. É algo físico, que faz nossos ouvidos sentirem bem. Uma música em Lá menor. Bonito, né? Ela é melancólica, ela é gostosa, acolhedora. E olha que engraçado que é a música. É a mesma família que está aqui. Só que eu tomei como o chefe da casa, o principal, a tônica, o Lá menor. Mudei a ordem. Simples assim. Então, olha que sacada. Toda vez que você quiser uma tonalidade menor, a princípio, depois você acostuma. Fica um negócio automático. Mas, o primeiro passo, para quem está começando, ou para a galera que tocava já um monte de música, já intermediário, tem um monte de música. E quando a gente vê as músicas na tonalidade menor, com os acordes esparramados na letra da música, que a gente não consegue enxergar muita coisa. E é nessa aula que eu quero que você, da agora para frente, analise tudo que você tocar. Tudo que você tocar. Tanto música na tonalidade maior, quanto principalmente agora na menor. Fala, opa, peraí. Porque, ó, se a gente fosse tocar uma música na tonalidade Lá maior, vou fazer a maior. Lá maior, Si menor, Dó sustenido menor, Ré, Mi, Fá sustenido menor e Sol sustenido meio diminuto. Eu fiz tanto, quem assistiu a live de ontem, eu fiz tanto isso, gravei tanto isso, escrevi tanto isso, que automático, e toco a vida inteira. Mas, não agora, né? Agora é óbvio, eu tenho que saber isso. Tenho que saber, assim, ter um reflexo grande de saber isso de trás para frente, de frente para trás. Não só por ser músico e professor, mas quando eu comecei a estudar, eu sabia. Eu sabia fazer rápido, porque eu escrevia muito, era gostoso.